Finalmente foi revelado um trailer bombástico do episódio Kuro Neko Um Mundo Gloob revelou um trailer e o canal oficial de Miraculous revelou outro Ou seja, temos dois trailers com cenas novas e diferentes repletos de spoilers E é claro que no vídeo de hoje eu vim trazer a análise completinha desse trailer aqui pra vocês E aí, quer saber de tudo que rolou nesse novo trailer? Então continue assistindo a esse vídeo para descobrir Mas antes de tudo, não esqueça de deixar aquele like bem legal para ajudar o canal E se você é novo ou nova por aqui, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade Então sem mais enrolação, eu sou o Flávio e sejam bem-vindos ao canal Desenhos Está Bom, no dia 24 de janeiro o episódio Kuro Neko vai ao ar no Mundo Gloob às 7h30 da noite Vamos começar analisando o trailer do Mundo Gloob E depois a gente analisa o segundo trailer lançado pelo canal oficial de Miraculous aqui no Youtube O trailer começa com a Ladybug dando uma entrevista para uma repórter na televisão Após o término de uma batalha A repórter pergunta sobre o Cat Noir e sua ausência nas batalhas Já que a Ladybug está salvando Paris ultimamente sem ele Então que a Joaninha diz que o Cat Noir é um parceiro como qualquer outro Nesse momento o Edwin estava assistindo a TV e acabou ficando chocado com tudo que ouviu da Ladybug Logo após, vemos o Cat Noir pulando sobre os telhados da cidade de Paris Procurando por algo, alguém Que provavelmente é a Ladybug Já que ela encontrou com ela logo a seguir Usando seu senso de humor, Cat Noir faz uma piada Mas pelo visto essa piada não veio no momento certo Já que a Ladybug foi super mal educada com o seu parceiro E o tratou super mal Infelizmente o gatinho ficou triste, muito bravo mais uma vez Infelizmente esses comportamentos da Ladybug trouxer consequências O Edwin logo após desiste de ser o Cat Noir Ele desistiu de tudo, inclusive do Plague No quarto de Marinette, vemos ela como Ladybug Com o anel do Cat Noir em suas mãos Então a Ladybug diz que ela sabe que ela precisa do Cat Noir Então ela diz que terá que escolher outro Cat Noir Que não seja apaixonado por ela Então logo a seguir, é revelado a real face e o visual do Cat Walker O mais novo herói do pedaço aparece para se apresentar a Ladybug E o trailer termina com o Cat Walker pegando na mão da Ladybug E dizendo Agora sou eu que quero cuidar de você Mano o que rolou aqui? Eu estou realmente achando que esse é o Edwin Meu Deus! Vamos analisar o segundo trailer e depois a gente comenta um pouco sobre essas cenas O trailer começa com todos os novos heróis correndo em um telhado Provavelmente estão indo em direção a uma batalha Já que logo a seguir, vemos todos os heróis reunidos e o Cat Noir chegando de longe Como se ele nem fosse convidado dessa vez Quando o gatinho se aproxima dos heróis, todos eles saem, inclusive a Ladybug Provavelmente a Ladybug já tinha explicado todo o plano para os outros heróis Mas o Cat Noir não sabia de nada Mais uma vez, vemos a cena do Cat Noir nervoso com essa situação Na cena seguinte, vemos a Ladybug encontrando o anel do Cat Noir no chão Provavelmente após sua desistência, como é mostrado no trailer do Mundo Gloob A seguir, vemos o encontro entre Ladybug e Cat Walker E finalmente descobrimos quem será o vilão desse episódio É mostrado um gato preto gigante, simbolizando o nome Kuro Neko Que significa gato preto Obviamente seja um sente monstro É mostrado várias cenas da Ladybug e do Cat Walker lutando contra esse vilão gigante E assim termina esse segundo trailer Vamos comentar um pouco Eu vou dar minha verdadeira opinião sobre tudo que eu estou achando Sem roteiro, sem nada Primeiro ponto, eu estou odiando o comportamento da Ladybug com o Cat Noir Eu sei que ela está exausta por ser a Ladybug e a guardiã Mas Cat Noir não tem nada a ver com isso E ele não merece ser tratado assim Ela deveria dar mais valor ao parceiro que ela tinha desde o início Mas por um lado, isso pode ser bom para o desenvolvimento do Cat Noir Já que ele só estava seguindo a Ladybug Talvez agora ele tenha um destaque a mais na série Já que ele estava mais apagado que uma lâmpada de Porsche Talvez a partir desse momento, o gatinho comece a ter mais importância na série E eu espero muito que isso aconteça Porque já está me dando muita dó do Cat Noir Segundo ponto, quem é o Cat Walker? A Ladybug decidiu entregar o Miraculous para a pessoa que não a ama Eu percebi que o Cat Walker tem a mesma voz do Adrian E o jeito educado de agir do Cat Noir Talvez a Ladybug tenha entregado o Miraculous para o Adrian Sem saber que ele é o Cat Noir Como ela fez no episódio Desperada Existe uma possibilidade Talvez com a mudança de personalidade e sentimento do Adrian Tenha ocorrido uma mudança em seu traje de super-herói Talvez possa ser uma camuflagem Assim como a Rena Furtive Talvez o Adrian tenha aprendido a usar essa habilidade Que mudou completamente o seu uniforme Se não for isso, a única opção é que seja o Félix E com certeza ele está me enganando muito Já que eu tenho total certeza que esse seja o Adrian Mas e aí, o que vocês acharam? Vocês estão ansiosos para assistir esse episódio? Deixem aqui nos comentários Então esse foi o vídeo de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou, não esqueça de deixar aquele like bem legal para ajudar o canal E se você é novo ou nova por aqui Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho Para não perder nenhuma novidade Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui Um super beijo e até o próximo vídeo Valeu e fui Tchau Miraculous Tchau Miraculous Tchau Miraculous Tchau Miraculous Tchau Miraculous